Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha aí galerinha, mais um item limited galera aqui, o GC galera, galera esse item não tá disponível ainda, beleza, ele vai ficar disponível em breve com duas mil cópias tá falando aqui, beleza, pra pegar esse item galera vai ser aqui nesse mapa, certo, recomendo você que gostou desse item, tem interesse pegar, achei um item bacana, bonito, quero pegar ele, já entrar no mapa pra tá farmando, beleza, vou mostrar pra vocês o que vocês tem que fazer lá no mapa, certo, mas primeiramente eu quero agradecer todo mundo que deixou o like, beleza, porque o like é de graça, incentiva eu tá aqui fazendo mais conteúdo pra vocês, beleza, então galera, vamos lá, eu vou explicar como que funciona o mapa, o mapa é só você ficar aqui a FK ganhando pontos, beleza, você vai tá ganhando pontos aqui, pra quê? Pra tá comprando os itens, esse item não chegou ainda, ele vai chegar em breve, ó, por quê? Já tá acabando aqui os estoques, tá vendo, ó, já acabou quatro aqui, ó, tem até um aqui, ó, é igual não, esse não é igual não, tem até uma coroa aqui, achei até que era igual, ó, tá acabando aqui, então eles vão chegar em breve, galera, esse mapa já vai chegar uns quatro, cinco itens que eu já trouxe aí, beleza, então se você tiver interesse em pegar aquele item ou quiser pegar um desses, entra no mapa pra tá farmando ponto, beleza, é só você ficar parado aqui, ó, tá vendo aqui no canto? A cada um segundo você ganha um ponto, eu tô com 19 mil pontos aqui já, beleza, é porque eu não farmo aqui nesse mapa, mas tem muita cópia aqui, ó, tem muito item ainda e vai chegar vários itens aí, eu já trouxe uns quatro ou cinco que vai tá chegando aí, então, recomendo quem quiser pegar item, esse mapa é muito bom, galera, só que você tem que ficar aqui a FK, né, você não joga, só fica parado aqui ganhando ponto, aí, quando você juntar os pontos aqui, você resgata, então, se você tiver interesse de pegar aquele item, comece a farmar ponto agora pra quando o item sair, só entrar no mapa e tá resgatando ele, quando o item sair, eu vou tá trazendo o vídeo explicando, ó, galera, saiu lá, quem tem ponto, entra lá e já resgata, beleza? Então é isso, galera, eu vou tá deixando o link do item aí e o link do mapa na descrição do vídeo, certo? Quem gostou do vídeo aí, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau!